Olha que coisa mais linda Ah, porque está tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Siente-te graça E fica mais linda Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.